Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam nos assistindo. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos a mais uma transmissão do canal do Osh no YouTube do programa Ciência e Cultura, Vamos Brincar! E hoje nós vemos um lugar muito especial, aqui em Minas Gerais, no Laboratório Nacional de Astrofísica, mais precisamente, no Observatório Pico dos Dias, para saber um pouco mais sobre o Sistema Solar. Vamos acompanhar tudo isso? Bora! Vocês sabiam que é possível estudar as culturas pelos seus diferentes entendimentos do Universo? Por exemplo, se nós observarmos a compreensão que cada povo tem do movimento dos astros. Essa interpretação que cada povo tem sobre o Universo pode ser chamada de teoria cosmológica, ou simplesmente, cosmologia. A cosmologia, combinada com um conjunto de mitos, é a forma encontrada para tentar entender o Universo. O programa Osh vai começar! Ciência e Cultura, Vamos Brincar? Nananananananananananananana Com a ciência moderna, os povos já tentavam conectar sua experiência cotidiana com os fenômenos celestes. Uma visão de mundo antiga e fascinante é a que foi trazida pelas várias etnias africanas para as terras brasileiras. Compartilhando um nível de sofisticação equivalente de suas contemporâneas, a visão do mundo dos povos africanos permitia antecipar as estações do ano, o movimento de corpos celestes e sua relação com o ritmo da vida na Terra. Faz parte dos mitos associados a essa cosmologia africana a noção de que, no princípio, o Sol e a Lua eram irmãos homens. Os povos africanos que no Brasil chegaram acreditavam que, devido ao forte calor provocado pelo Sol e Lua originais, os rios estavam secando e, como consequência, as florestas e as pessoas estavam ficando fracas. Por conta disso, o Sol teria brigado com a Lua, deixando a Lua menos brilhante. Depois dessa briga, a Lua teria se tornado o astro noturno que vemos no céu. Assim, o Sol permaneceu no domínio do dia, trazendo luz e calor, e a Lua no domínio da noite, para trazer frescor para a Terra. Outra curiosidade, mais conhecida no sul da África, é que o desentendimento entre o Sol e a Lua acontecia frequentemente, deixando a Lua em pedaços. A Lua juntava seus pedaços e, à medida que os recolhia, voltava a crescer. Era dessa forma que aqueles povos explicavam o fenômeno das fases da Lua. Em episódios anteriores do nosso programa, nós mostramos elementos da cosmologia dos povos originários do Brasil. Os índios Tupi-Guarani, que acreditavam que a Via Láctea era o caminho da Ema Branca. A cosmologia bíblica também é uma forma de compreensão do universo. E, com esse relato, gostaríamos de mostrar que, ao longo do desenvolvimento da civilização humana, muitos modelos cosmológicos foram criados para explicar os fenômenos celestes. No entanto, nenhum desses modelos conseguia prever, com precisão, o movimento dos astros, ou, por exemplo, os eclipses, ou até mesmo a posição dos planetas. Hoje, a cosmologia científica fornece um modelo que permite prever, com precisão, todos os fenômenos celestes conhecidos. E, para isso, ela se vale da física e da matemática, sem depender de divindades ou mitos. A compreensão atual do universo, comprovada por várias evidências experimentais, descreve uma Terra esférica, semelhante ao formato dos demais planetas. Todos girando em torno do centro do Sistema Solar, onde está localizado o Sol. E, graças a essas teorias científicas, a humanidade tem sido capaz de enviar naves espaciais para outras luas e outros planetas distantes. E, baseado nessa evolução tecnológica e observação de dados científicos, somos capazes, inclusive, de perseguir vidas de planetas dentro e fora do Sistema Solar. Essa mesma teoria permite o lançamento de satélites artificiais que sustentam as telecomunicações ou geolocalizações dos celulares. O nível de conhecimento humano atingido é tão alto que, para muitas pessoas, parece até mágica. Mas, na verdade, ele é totalmente baseado na física, na matemática, na química e nas engenharias. Bom, agora que nós já estamos sabendo um pouco mais sobre os saberes antigos e contemporâneos dos astros, chegou a hora de ouvirmos um pouco mais de uma história bem interessante do Bola de Meia. Roda aí, bola! Era uma vez, num reino muito distante, havia uma profecia. Quando o rei desse vinte voltas em torno do sol, todo o céu se apagaria. Para que o sol voltasse a brilhar, era preciso o rei declamar. Versos rimados com os oito planetas do Sistema Solar. O rei mandou buscar uma sábia mulher e deixou todos orgulhosos. Ela ensinou que quatro planetas eram rochosos e quatro gasosos. Esta mulher ensinou tudo sobre o sol e o luar. Treinou o rei em cada verso para o encanto quebrar. E quando o rei se sentiu, enfim, preparado, convidou todo o reino para ouvir os versos declamados. Oito planetas compõem o Sistema Solar. Começando por Mercúrio. Lá, sim, é de esquentar. Depois vem Vênus, que também é muito quente. Os sábios disseram que lá é difícil ter gente. O próximo planeta não se erra. Tem na superfície 70% de água e 30% de terra. Em seguida, o Universo fez grande obra de arte, colorindo no céu de vermelho o planeta Marte. E agora vamos conhecer mais um importante. É a vez de Júpiter, o planeta gigante. O próximo planeta inspirou Menestréis. É Saturno e seus vários anéis. Eu treinei esses versos em menos de um ano, para dizer que o sétimo planeta é Urano. Esta profecia se quebrará em tempo oportuno, assim que eu dizer que o último planeta é Netuno. E assim o encanto foi quebrado. O sol e a lua voltaram. Homens, mulheres e crianças cantaram e festejaram. E aí, pessoal? Bem-vindos ao programa Wash. Nossa, Will, o pessoal do Bola é incrível, né? Eles sempre trazem histórias sensacionais aqui para a gente. O nosso universo é maravilhoso e tem centenas de formas muito divertidas de contar a história do nosso sistema solar. Hoje, eu vou trazer uma dessas histórias para vocês. Ela está acontecendo na Escola Estadual Vitor Meireles, no interior do estado de São Paulo, na cidade de Campinas. Nela, sete estudantes do ensino médio e dois professores estão trabalhando junto com a equipe Wash para construir um jogo. A gente está trabalhando juntos, mas cada um da sua casa que vocês sabem, né, gente? Durante a pandemia do Covid, cuidar da saúde com isolamento social é fundamental. E vocês podem contribuir para construir essa história com a gente. É só acompanhar a gente nas mídias sociais e no nosso site. Os links vão estar na descrição desse vídeo. Vamos lá? Vocês sabem o que significa Wash? O nome Wash é uma sigla formada pelas primeiras letras das palavras workshop e aficionados em software e hardware. Workshops são oficinas, encontros de pessoas que gostam e têm interesses em comum por temas variados. Aficionados são aqueles que gostam muito de uma coisa, têm interesse e curiosidade sobre um assunto. Software são programas, jogos, aplicativos, são sistemas no geral, conjuntos de ideias, como o Minecraft, o Scratch, o WhatsApp. E hardware são máquinas, fios, botões, ecrãs e tudo mais que você consegue tocar de uma máquina. Nós desenvolvemos oficinas de cultura digital que unem linguagem de programação através de jogos e animações no Scratch, audiovisual, computação gráfica e o STEAM, que é uma sigla em inglês para ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Além disso, nós também temos projetos de pesquisa desde o ensino médio financiados por meio de bolsas e gerenciados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, um órgão muito importante e responsável por muitas das produções científicas do nosso país. Quer saber mais? Então acesse o nosso site em www.wash.net.br A Escola Estadual Vitor Meirelles adotou o Programa de Ensino Integral de São Paulo e conta com professores de todas as áreas do conhecimento que atuam de forma conjunta, criando espaços para aprender, questionar e criar. A escola oferece aulas práticas em laboratório e diversas atividades que enriquecem a experiência dos alunos, preparando-os para a vida profissional e comunitária. O objetivo é incentivar pesquisa científica, participando e apresentando seus projetos nas feiras de ciência em diversas oportunidades. Nesses espaços de atividades, as ciências e as artes estão sempre conversando, e é aí que a parceria entre a escola e o Programa Wash se completa. O projeto remoto desenvolvido com a equipe dos alunos e bolsistas da Vitor Meirelles e que vamos apresentar agora tem como tema o Sistema Solar. Reunimos um grupo de alunos e bolsistas interessados em multiplicar o conhecimento adquirido junto ao Wash e criamos oficinas e tutoriais usando o Scratch como base para apresentar a linguagem de programação e a técnica de animação Stop Motion para o pessoal. A ideia central é estimular a produção de narrativas de caráter científico, porque o ponto de partida desse trabalho é sempre a organização do conhecimento. Com a ajuda de dois professores da escola, os alunos pesquisaram conteúdo científico sobre o tema, sugeriram ideias para a narrativa, criaram roteiro, cenário, jogos de computador e bonecos articulados produzidos com materiais encontrados em casa para serem animados e incluídos como personagens nos jogos. Imagina você ter uma ideia e conseguir, com a ajuda de colegas, de grupo, professores da sua escola e equipe Wash, tirar ela do papel e transformar em jogos todos os cenários e personagens que você imaginou ali, na tela do seu computador. Ei, olha a Luana! Oi, Luana! Oi, meu nome é Luana. Eu participo da história e dos jogos que os meninos criaram. Eu sou uma personagem dos jogos e da animação dos meninos. Eu sou uma estudante como vocês, que ama a astronomia. Eu viajo no tempo para ajudar o Wash-E e um astronauta que está perdido em um cinturão de asteroides. Eu vou contar para vocês o enredo desse projeto. A Luana estava na escola, em tempos de não isolamento, fazendo um trabalho sobre o sistema solar. Foi quando vi um relato de que alguns colegas haviam se perdido num antigo parque de diversões perto da sua casa. O mais interessante dessa história é que, quando os alunos foram encontrados, eles contaram uma experiência única e cheia de aventura envolvendo uma viagem no nosso sistema solar. Acreditam? Pois bem, lá vai a Luana se aventurar em busca dessas experiências. Ela quer muito descobrir esse mistério. O que será que a Luana irá descobrir? Quais obstáculos terá que enfrentar? Pessoal, para vocês também poderem desvendar o mistério, eu tenho uma dica. É só acessar o site do Wash, www.wash.net.br, que você encontrará a continuidade dessa história e também encontrarão muitos jogos sensacionais. Valeu, Will! Foi ótimo estar aqui no Ciência e Cultura. Até a próxima! Oi, pessoal! Olha, a conversa de hoje é muito legal, como sempre, falar sobre o Sistema Solar, falar sobre os astros, o nosso planeta, o Sol, é muito interessante. E por isso, eu convidei o Alan. O Alan vai dizer para a gente muita coisa interessante sobre o Sistema Solar. Então, vamos colocá-lo na conversa. Alan, seja bem-vindo. E tem uma pergunta que vem diretamente das crianças e elas querem saber. Dá para morar em outro planeta, meu querido? Olá, Wilson! Muito bom estar aqui com vocês, com essas crianças todas. Então, morar em outro planeta, né? Por enquanto, é muito mais fácil morar na Terra, né? Mas no Sistema Solar, nós temos tantos planetas. Mercúrio, Vênus, a própria Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, né? E esses planetas são tão diferentes uns dos outros, né? Alguns estão mais próximos do Sol, outros estão mais distantes. E aí, as atmosferas, as temperaturas variam muito a cada dia. Então, olha, é complicado morar em outro planeta, né? Por enquanto, a Terra continua sendo o melhor planeta para a gente viver. Porque imagina viver em Vênus, com toda aquela atmosfera tóxica, né? Com cheiro de ovo podre, né? Então, assim, é complicado morar em outro planeta. Alan, essa semana eu recebi uma pergunta de uma criança que perguntou para mim o seguinte, por que a Lua muda ao longo do mês, né? Você que é um grande astrofísico brasileiro, eu gostaria que você explicasse para a nossa grande audiência infantil as diferentes formas que a Lua toma durante o mês. Pode dizer para a gente? Então, para a gente entender por que a Lua muda de cara, né? A gente tem que entender primeiro que o Sol é uma estrela. A Lua, ela é um satélite, diferente da Terra, que é um planeta. Então, nós temos três corpos diferentes, com naturezas diferentes. Então, o Sol, ele brilha, ele produz a própria luz. A Lua, ela não tem como produzir a própria luz. E a gente olha para a Lua da Terra. Então, por que a gente vê a Lua em diferentes fases? Porque a gente vai vendo diferentes porções da Lua que estão sendo iluminadas pelo Sol. Então, é por isso. Porque a Lua vai lá dançando em torno da Terra e a gente vai olhando daqui para ela, só que o Sol está iluminando a Lua. Então, a gente vai vendo fases diferentes à medida que a Lua vai recebendo essa intensidade de luz do Sol. Então, a gente vê o reflexo da luz do Sol, é isso? Exatamente. A gente vai ver essa Lua. A Lua sempre mostra para a gente a mesma cara. Só que essa cara, à medida que ela vai dançando em torno da Terra, essa cara vai mudando dependendo da posição dela em relação a nós e o Sol. Uau, que legal, cara. Bom, agora acho que está explicado para todo mundo, né? Então, os planetas, eles não são enxergáveis facilmente porque eles não produzem luz. Assim como os satélites, como a Lua, por exemplo, não produzem luz. Eles simplesmente refletem a luz que as estrelas, como o nosso Sol, que dá nome ao nosso sistema solar, produzem. É isso mesmo? Exatamente. Alguns planetas, a gente vai conseguir enxergar a olho nu se a gente estiver no lugar sem muita poluição, no lugar bem escuro. Mas outros planetas, a gente não vai conseguir enxergar a olho nu porque eles estão muito longe. Urano, Netuno, esse a gente não consegue ver. Mas todos eles não produzem luz. Eles não são estrelas. Essa é a principal diferença entre estrela e planeta. Minha sobrinha de 4 anos, a Clarice, beijão do tio, claro, me perguntou tio, dá para a gente comprar uma passagem para outro planeta? E eu levo essa pergunta para você, Alan. Por que demora tanto para um foguete chegar em outro planeta? Você pode explicar para a nossa audiência? Ah, porque quando o Sol e os planetas se formam, lá atrás, eles são muito velhos, 4,5 bilhões de anos atrás, eles se formam do mesmo material. Então, eles estão girando. Os planetas giram loucamente em torno do Sol. Alguns planetas giram mais rápido. Aqueles que estão mais próximos do Sol giram mais rápido em torno da estrela. Já os que estão mais distantes do Sol giram mais devagar. Então, a gente tem que levar em conta isso, né? Que os planetas têm giros diferentes em torno do Sol e em torno do próprio eixo. Então, para a gente simplesmente viajar daqui e chegar em Marte, a gente vai ter que levar em conta essas diferenças. Porque se a gente quer chegar em Marte, a gente tem que lembrar que Marte também está girando em torno do Sol. Então, não é fácil chegar em Marte, né? Envolve muito combustível. A gente vê que as distâncias que nos separam, né? A distância Sol-Terra é de 150 milhões de quilômetros. A gente não está em linha reta. Então, imagina chegar em Marte, construir um ônibus, construir um carro, né? Para chegar lá, complicado. Então, não é fácil, né? Para chegar em outro planeta, vai demorar muito porque as distâncias são grandes. As órbitas, assim, essa dança de um em torno do outro também é complicado, né? Então, não é trivial. A gente precisa de combustível, a gente precisa de tecnologia, a gente precisa pensar estrategicamente como a gente vai chegar lá. Alan, eu acho que a minha sobrinha ficou satisfeita com a sua resposta, a nossa audiência também. Eu queria agradecer demais por você ter esclarecido essas dúvidas para a gente e queria pedir para você deixar um tchau e também, se você tiver algum projeto, alguma coisa que você queira deixar para a nossa audiência, agora é o momento, meu caro. Ah, muito obrigado. Eu quero que vocês todos leiam Antônia e a Caça ao Tesouro Cósmico. Antônia é uma menina negra de 14 anos. O cabelo dela aponta para o alto e o cabelo dela também tem os segredos do universo. Então, leiam Antônia e vocês vão entender mais sobre o Sistema Solar, sobre por que a gente está aqui, quais são as grandes perguntas que a gente tem quando a gente olha para o céu. Então, busquem Antônia e a Caça ao Tesouro Cósmico. Tem o livro aí para eu ver que eu já quero comprar já. Sim, aqui está ele. Aqui está ele. Olha que chique. Essa é Antônia. Uma grande referência do nosso astrofísico, Alan. Antônia, vou procurar, hein? Todo mundo pode procurar que é legal para caramba. Muito obrigado pela sua participação e agora segue o Ciência e Cultura. Vamos brincar! E essa foi mais uma edição do programa Ciência e Cultura. Vamos brincar! Eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu vou pedir para que todo mundo deixe seu like, curta as redes sociais do programa Osh, e dê aquela curtida compartilhada no canal do Osh. E, para não perder a tradição, vamos curtir também uma música do Bola de Meia. Vai, bola! Oi, Celso! Oi! Vamos cantar? Vamos! Que tal sobre o sistema solar? Legal, hein? Interessante! Papai, o que é o sol? Será que é um cometa? Filha, o sol é uma estrela Em volta gira nosso planeta Papai, o que é o sol? Será que é um cometa? Filha, o sol é uma estrela Em volta gira nosso planeta Oito planetas fazem parte Mercúrio, Vênus, Terra e Marte Júpiter, Saturno, Urano e Netuno Mas e o Plutão? É um planeta, não Mas e o Plutão? É um planeta, não Papai, o que é o sol? Será que é um cometa? Filha, o sol é uma estrela Em volta gira nosso planeta Oito planetas fazem parte Mercúrio, Vênus, Terra e Marte Júpiter, Saturno, Urano e Netuno Mas e o Plutão? É um planeta, não Mas e o Plutão? É um planeta, não Mas e o Plutão? É um planeta, não Ah, bom Ah, bom Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti